Na Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, venceu o grande prêmio do Bahrein. E o brasileiro Felipe Massa, que por duas vezes teve pneu furado, terminou em 15º lugar. Vettel largou em segundo, ultrapassou o Nico Rosberg na terceira volta para assumir a ponta e liderou até o final da corrida. Esta foi a segunda vitória do piloto alemão nesta temporada. Vettel lidera o Mundial de Fórmula 1 com 77 pontos. Agora, são 10 de vantagem sobre Kimi Raikkonen, da Lotus. O escocês Paul de Fiesta, da Horse India, voltou a surpreender ao terminar na 4ª posição, após uma intensa briga com o terceiro colocado, o francês Romain Conjean. Já o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em 5º, na frente do mexicano Sergio Pérez, que protagonizou uma batalha com o companheiro da McLaren, o inglês Jason Button, que cruzou a linha de chegada em 10º lugar. O australiano Mark Webber, da Red Bull, chegou em 7º. Quarto colocado na classificação geral, o espanhol Fernando Alonso ficou em 8º lugar. A próxima corrida abre a temporada europeia de 2013, no circuito da Catalunha, na Espanha, no próximo dia 12 de maio. Apoio 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 Apoio